E aí pessoal, tudo bem? André aqui, citando Whites of Games e eu lhe estrago o Sifu. Meus amigos, esse é um jogo de ação em terceira pessoa com um intenso combate corpo a corpo e ele coloca você no controle de um jovem estudante de Kung Fu em um caminho de vingança. Ele vai estar disponível para PC, Playstation 4 e Playstation 5 em 8 de fevereiro. E mais informações estão na descrição desse vídeo, juntamente com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também, né? E why so? Calde paraquedas? Inscreva-se, dê seu like, seu comentário. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays lives que acabou a jogar isso, conferindo game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Começar. Que isso, hein? Uma chuva oito anos atrás. O maluco ali pulou em cima do telhado ali. Esse é a gente? Que isso, cara? O cara não tá com a cara muito boa não, esse maluco aí. Vambora. Aperte o quê? É o botão direito do mouse ataque forte. Opa. Aparar. O espaço apara o golpe. O X, o X, o X ele dá um especial, ok. Ah, cara. Qual que é o problema? Qual que é o problema? X, aí, a jogabilidade do jogo tá muito boa. Muito boa a jogabilidade, tá me surpreendendo isso aqui. Opa, opa. Nossa senhora, levei duas porradas ali. Levei duas porradas ali, que isso? Aqui não, parceiro. Aí já era. Ah, cara. Aí sim, o cara bate pra caramba, velho. O E. Ah, a gente pega um pedaço de pau aqui também. Vamos olhar aqui o jogo aqui, o cenário. Tá bonito também, hein? Aqui tá uma chuva louca aqui. O quê? Pra saltar? Opa, o que que é isso? Ah, tem um maluco aqui dentro. Ah, tá certo. Não seja arrogante, cara. Vambora. O shift que eu apertei, ele dá uma... Um dash. Vambora. Ah, se a gente ficar segurando o shift, ele corre também. Ok. Eu tô jogando no teclado aqui, mas eu acho que ele tem suporte. Ele tem suporte a controle também. Olha aí. Muito bom. Vamos lá. Ah, vem cá, passeio. Esse pulrete aqui tá... Esse pulrete aqui tá sem graça ainda. Tão batendo demais. Vamos lá. Eu não sei pra onde que a gente tá indo, não. A gente tá... Opa, tem uma galera ali. Só esperando a gente ali. Vamos detonar todo mundo. Aqui não, parceiro. Aqui o bambu geme. Opa. Esquiva. Opa, acertou. Ele tá ensinando os botão ali, mas eu não tô conseguindo nem observar. O combate aqui é rápido. Não dá pra ler, não. Vamos correr. O que é? O que é? O que é? O que é? Onde ele está? Entramos no lugar aqui agora. Pare. Tem uma senhora ali. Yang. Você tem que ir lentamente. Você sabe por que eu estou aqui, não é? Apenas pique de lado. Você foi um mestre. Você foi... Ah, pelo que eu tô entendendo aí, ele era um ex-aluno do Sifu aí e ele se rebelou. Então a gente tá jogando com um inimigo aqui, no caso, né? A gente tá jogando com um inimigo. Agora você sabe demais, cara. A gente vai ter que consertar as coisas aqui agora. Por que eu estou aqui hoje, você me deu uma segunda chance. Aí vai ter lucha. Vai ter fight. Eu vou lutar contra o mestre, né? Vamos lá. Aí. O cara deu um golpe ali. X, aí. Muito boa a jogabilidade do game. Vocês não estão ligados. É muito bom mesmo, cara. Aí tá vindo ele lá. Ele tá vindo nervoso. Ele deu um bicudo em nós. Ele jogou nós fora da... Do dojo. E ele não tá com a cara boa, não. Ele quer detonar nós. Quando eu olho em seus olhos, eu não vejo nada. Ai, ai. Hum. A gente pode dar golpe forte também, né? A gente pode usar um botão aqui, o F. Ai, ai. Hum. A gente pode usar o F aqui. Ele dá uma... Tipo, uma parada, né? São três barras que a gente pode usar. Aí apanhamos de novo aqui. A gente pode usar o F aqui. Aquele F ali, ele dá uma parada pra estudar o corpo do inimigo. Não acho que ele vai acertar, né? É mais ou menos isso. Ok. Ai, meu Deus. Tem alguém olhando ali, escondido ali. Você acha que será que a gente deu um golpe fatal no mestre? Não é possível. Pegou uma... O cara tava atrás dessa caixa aí. Se o cara tivesse entregado a caixa pra ele, não tinha acontecido nada. Mas eu acho que essa caixa é muito importante, né? Aqui a gente pode escolher menino ou menina, né? Vamos escolher menino mesmo. Olha lá. Tá vir... Ih, ele tá bravo, menininho. Olha lá. Calma aí, doido. Eu sou só uma criança. O que você está planejando em fazer comigo? Não, 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 não. O quê? Não. Faz isso com a criança. Não, 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 cara. Ai. Nossa senhora, cara. Será que... Carregando... Não pode um negócio desse, né? O que aconteceu? Não, o menino tá vivo. Ah, o colar, o colar, o colar salvou ele, hein? Seu pai já, já era criança, ele se ful... É, no caso aí, eu acho que a gente vai ser o protagonista, né? Esse é o filho dele e vai em busca de vingança. Ah, já... Até cresceu já, ó. Já começou... Já tá um lutador, né? Já tá um lutador. O botânico. Barra de espaço. Ah, o control, ele joga o cara pra... Pra longe, né? Aí já era botânico. Ai, ai, ai. Ó, cheio dos estilos, hein? Tem mais outra aqui. Qual que é a... O que a gente tem que fazer? Espaço e S. Barra de espaço e S. Eu tô só... Ah, segure, segure. Mas não é. Será que tem que fazer isso aqui? Ah, isso aqui. Ficar segurando a barra de espaço e o S. Ok. Ok. Aí já era. Ele segura a barra de espaço e fica apertando o S. Aí ele fica... Ele defende também. Isso aqui é tipo um tutorial dos golpes dele, né? Isso, a menina tá como o Thiago. S e W. Ah, tem que apertar o S e o W junto? Eu tô apertando. Eu tô apertando, mas não quer, não. Ah, tem que apertar separado. Primeiro é um pra cima e depois... Vem cá, menina. Tem que apertar um primeiro e depois o outro. Eu tava apertando os dois juntos, não é? É pra... É o S e o W, depois o golpe. É, tem que aprender, né? Seal. Ah, rasteira. Ok. Ah, tem que segurar pra baixo. Tem que segurar pra... Peraí, errei o botão. Nossa, é complicado. Apertei. Ataque baixo. Segurar o W. Ah, tem que segurar. Aí, ok. Nossa senhora. Agora a gente tem que acabar com ela. Vamos lá. X. Ai. Nossa, achei que eu ia ter um X agora. É o básico, né? Esses aqui são os golpes básicos. Ok. O que é que é esse maluco aí agora? Ó, o líder. Mate o líder. Opa. Olha só. Meu Deus do céu. Defende, cara. Ah, esqueci de defender, esqueci de, sifu. Esqueci de defender, aí não apanha, né? Eu tava olhando os botão aqui tentando dar rasteira, mas não quis dar, não. Ah, ele tá treinando ali numa barra de, tá num treinamento nervoso ali. Vamos lá. Ah, esse aqui deve ser o apacamento. O QG, nosso QG. Ah, isso aqui é o mesmo lugar que o pai dele tava, né? Ele trocou até a foto. Vamos dar uma volta aqui. Isso aqui é uma... Ah, o que que é isso? Ah, isso aqui é as habilidades, ó. A gente tem um monte de habilidade aqui, ó. Só que a gente precisa de XP pra comprar, né? Ok. É literalmente uma árvore, né? Vamos ver o que temos aqui. O lutador. Ah, isso aqui... Ele tá montando a investigação dele, né? Da vingança dele. Isso aqui é o quê? Forjar o botânico. Ah, isso aqui deve ser nossa primeira missão. Agora ele veio pra cá? Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Vamos sair, então. Então, a gente tem que apertar aqui pra começar uma missão. É isso? É isso. Enter para começar. Ok. Vamos lá. Nossa primeira missão aqui. Tá dando porrada em todo mundo. É muito gostoso a jogabilidade desse game. Muito boa. Carregando. Até rápido, né? O loading. Começar. É. Tá bonito. Graficamente também, né? De gráfico, tá bonito também. Olha aí. Apertar o 2. Bloquearam a entrada do armazém. Ok. Vamos lá. Escalar. Ah, parceiro, aqui não. No caso aqui, a gente tá atrás do botânico, né? A nossa missão. Já era, parceiro. Agora tem uma porta aqui. Vambora. Opa, deu uma travadinha aqui. Básica. E essa porta aqui? Tem um negócio aqui pra gente pegar. Carta. Porta trancada. Ok, vamos subir as escadas, então. Ó, tem um maluco aqui. Aí, já era. Essa finalização é muito legal. Com certeza a gente vai abrir mais finalização, né? No decorrer do game aqui, mas eu acho que vai ter várias finalizações. Tem mais um lugar ali. Vou subir aqui, o que temos aqui? É o maluco aqui. Opa. Aqui não, parceiro. Tinha um lugar ali, vamos ver o que temos ali embaixo ali. Eu não fui, né? Tendo uma setinha aqui. Então, vamos lá, né? Tem nada aqui, mano. Tem um cara deitado aqui. A gente não pode fazer nada. A gente tem que descer aqui. Ó, vamos descer aqui. Ah, isso aqui é onde a gente... A gente passou por aqui, já. A gente passou. A gente consegue subir aqui? Não. A gente passou por aqui. A gente voltou no mesmo lugar. Essa porta não abre. Bora, vamos correndo. O negócio aqui é subir as escadas mesmo. Não tem que ir pra lugar nenhum, não. Opa, fiz barulho aí. Cadê os inimigos? Vai detonar nós. Ok. Aí já era. A postura da gente parece que quebra também. Não só a deles, né? Eles têm uma postura ali, a deles quebra, mas a da gente também quebra. Então, quando é... Com certeza... Ó, ó. Com certeza, quando tiver inimigo mais forte, vai dar probleminhas. Agora a gente tem sanguinho também, né? A gente tem sanguinho agora também, né? Não é que nem no começo do jogo, não. Opa! O cara me deu uma... O cara me deu uma garrafada ali, mano. O cara me deu uma garrafada. Que isso? O cara nervoso. Ok. Pronto que a gente vai dar uma bota aqui. Nossa, tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui. Ai, morreu. Nossa senhora, velho. Shift, uma morte. Ai, ai. Ah, a gente gasta aquele negócio lá, né? A gente gasta. Quando a gente morre, a gente gasta um negocinho ali. Meus amigos, mais informações sobre o Cipu está na descrição desse vídeo. Caso você se interesse, está tudo aí para você. Lembrando que esse era lançado em 8 de fevereiro. E o Baisoca é o de paraquedas? Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays lives que acabam de jogar esse conferindo o game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, é nóis. Tamo junto. Tchau.